. Sempre acreditei que podias chegar longe. Fiz sempre o meu trajeto com muito foco no presente e felizmente as coisas correram bem. Se alguém me contasse, na altura em que eu cheguei, com 17 anos aqui ao Sporting, que iria ter este trajeto todo com muitos altos e baixos, como em tudo na vida, aqui no clube. Não sei se acreditaria, porque realmente é um trajeto muito bom aquilo que tenho feito. Pela importância que tem na equipa e o desempenho que tem demonstrado, João Palhinha foi recentemente premiado com a renovação de contrato. É sinal de tudo aquilo que tenho vindo a fazer e maior sinal ainda daquilo que foi a última época, com o tom desejado título. Acho que é, de certa maneira, uma recompensa também que a estrutura teve comigo e mais um voto de confiança também que tiveram e eu tenho que agradecer em campo. 2021 foi um ano perfeito para João Palhinha. Sim, foi um ano muito bom. Acho que foi o meu ano, como disse há pouco, de afirmação no Sporting. Foi a minha melhor época em termos individuais e coletivos também, porque conquistei dois títulos, três que já com a supertaça. E isso, obviamente, tem um peso bastante importante quando ganhamos e conquistamos algo de importante para o clube. Em tempo de balanços, é fácil para João Palhinha escolher o melhor momento de 2021. No momento que fomos campeões, acho que o momento que fomos campeões é o maior marco até hoje na minha carreira. Acho que reflete bem todos os anos de esforço, tudo aquilo que a equipa passou o ano passado, de toda a gente devidar daquilo que seríamos capazes desde o início da época. Muitas críticas fomos alvos e soubemos dar uma grande resposta no final da época em relação a isso. E mesmo durante a época fomos respondendo e lidando muito bem com isso. Fizemos disso a nossa força e o resultado depois esteve à vista de todos. Para João Palhinha, um dos grandes obreiros da conquista do título de campeão nacional do Sporting foi Ruben Amorim. O Ruben é um treinador moderno, ou seja, que é um treinador que tem uma ligação muito importante com os jogadores, muito próxima com os jogadores. Também o facto de ter sido jogador também ajuda bastante nisso. Não é daqueles treinadores que passam o tempo todo a gritar. E acho que o facto da maneira de estar do Ruben é uma maneira educada, uma maneira de... que é aquilo que ele no fundo é. Nós olhamos para o míster como não sendo só um treinador, mas também um amigo que temos aqui ao lado, e isso acaba por refletir também em campo as ideias dele. Acho que quando não percebemos alguma coisa ou quando ele não está satisfeito com alguma coisa, tem a frontalidade e a sinceridade de falar connosco à vontade. Chama-nos de uma maneira também respeituosa. Temos sempre a vontade também de falar com ele se tivermos algum problema por resolver. E eu acho que isso é muito importante acima de tudo num treinador. Não só sendo muito bom taticamente também como é, e acho que vamos também para o jogo cada um a saber o papel que tem que ter dentro do jogo. Acho que a análise das equipas também, a análise ao adversário também... Acho que também é um dos fortes da parte da equipa técnica, porque é como eu disse, cada um vai para o jogo a saber o que tem que fazer e acho que estudamos bem as equipas adversárias. E claramente acho que percebemos todas as ideias do jogo do míster Ruben. Para além das conquistas da Taça da Liga, do título de campeão nacional e da supertaça, o Sporting conseguiu também em 2021 o feito histórico de se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Estamos a jogar com equipas de mais alto nível na Europa. Isso ajuda-nos também a crescer enquanto jogadores e a valorizar também. É sinal também que o trabalho tem vindo a ser bem feito, porque ao estarmos a disputar uma competição destas é porque conquistámos algo importante e porque temos também valor para isso e demonstramos bem o nosso valor agora nesta fase de grupos. Agora o próximo adversário, nos oitavos de final da Champions, é o Manchester City, uma das equipas mais poderosas do mundo. O City, na minha opinião, que é uma das três melhores equipas do mundo e que joga também melhor futebol, obviamente que são estes jogos que toda a gente gosta de jogar, independentemente de ser contra as melhores equipas do mundo ou não, acho que temos de ter essa ambição e essa vontade e saber, obviamente, que tudo é possível no futebol. Não podemos deixar de acreditar por ser um City. Se nós não acreditamos, torna-se tudo muito mais difícil e eu acho que esta equipa acredita que tudo é possível de conquistar. O Sporting lidera atualmente o campeonato com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. Mas, tal como Ruben Amorim costuma sublinhar, João Palhinha foca-se sempre no próximo jogo. Não queremos estar a pensar na vitória da semana passada, nem na duas semanas, apesar de reconhecermos que o trabalho tem vindo a ser bem feito e que temos feito um campeonato excepcional e queremos continuar assim, a dar tudo, jogo a jogo, como foi a época passada e como será certamente esta época de novo. Palhinha tem formado com o Mateus Nunes uma dupla praticamente perfeita no meio-campo do Sporting. E o médio explica porquê. Acho que as nossas características complementam-se bastante bem. O Mateus é mais um boxe-to-boxe, é um jogador com uma enorme qualidade e que também me surpreendeu bastante a evolução que ele veio a ter desde o ano passado, desde a época passada, mas esta época de facto está mais maduro, está mais crescido, está mais jogador. Isso também veio com o número de jogos, não é? E mesmo com o aperfeiçoamento no treino. Mas acho que tem evoluído a olhos vistos e acho que nos temos ajudado bastante um ao outro a crescer. E acho que ele certamente terá uma carreira muito bonita e é isso também que lhe desejo porque ele tem muita qualidade e de facto é um jogador de um nível muito alto e que me ajuda a mim também a crescer e a destacar-me ao lado dele. Em 2021, João Palhinha cumpriu também o sonho de chegar à seleção nacional e recorda-se perfeitamente do dia em que descobriu que estava pela primeira vez convocado por Fernando Santos em março passado. Estava a acabar o treino e foi na altura o ministério adjunto do Ruben, o Carlos Fernandes, que me disse, obviamente, que tinha essa esperança já de ser convocado. Depois da época também que estava a realizar, foi um grande motivo de orgulho e só sonhava com isso, poder, pela minha primeira chamada à seleção, felizmente as coisas correram bem, sonho em representar o seu país e acho que isso é o patamar mais alto na carreira de qualquer jogador. Na seleção, João Palhinha conheceu um ídolo de todos os portugueses, mas também um símbolo do Sporting, Cristiano Ronaldo. Foi bastante bom, meteu-me sempre à vontade, é uma pessoa que... Nós estamos habituados a vê-lo desde pequeno... Eu estava habituado desde pequeno a vê-lo na televisão como sempre uma referência por tudo aquilo também que ele é enquanto jogador e por tudo aquilo que ele passou. O estar na seleção e a privar momentos de seleção com o Cristiano, acho que para cada jogador, não falo só de ser jogador por dias, qualquer jogador, seja qual for a nacionalidade, acho que é um grande motivo de orgulho.